Meus amigos, hoje eu vim mostrar para vocês os parafusos para estar fixando as telhas fibro-cimento da Brasileite. Mostrar para vocês aqui, vamos usar a chave 11, que é o parafuso E11, beleza? A porquinha lá do parafuso E11, o encaixe perfeito. E você vai estar tendo uma facilidade para estar parafusando as telhas. Tem que ter essa borrachinha já montada desse jeito parafuso, beleza? Eles já veem tudo assim, o vendedor que já vendeu assim para a gente, beleza? Então vamos lá, vamos para cima. Nessa parte aqui vou ensinar para vocês um truque aqui do Miles na obra. Já se inscreva no canal, dá aquele joinha. Miles está sempre trazendo vídeos tops para vocês aí. Aqui você vai achar o caibro ou a bigota e você vai dar um prego na cabeça dela no meio, onde a gente acha que é no meizinho. Olha só, ela tem 5 centímetros, aí a gente coloca com 2,5 e coloca o prego, beleza? Olha aqui, 5 centímetros e o prego vai no meio para a gente estar passando uma linha para fazer a marcação aonde vai os parafusos de fixação das telhas, beleza? Vai acompanhando o vídeo aí, bacana demais. Sempre peço para vocês dar aquele joinha, porque merece, o vídeo é bacana mesmo aí na instalação das telhas fibra e cimento. Então aqui vamos puxar a linha até no outro ponto, até no final. Olha aqui, já deixei um furado ali para a gente estar introduzindo o prego. Beleza? Olha aqui, no meizinho da bigota, aqui nós colocamos caibro, né? Porque a gente fez um reaproveitamento de madeira e a gente colocou um caibro, a gente fez o travamento de caibro, beleza? No vídeo anterior tem para vocês verem todo o madeiramento sendo feito aí, bacana. Olha só, você dimensionou aí essa linha aqui, ó, eu já dei início aqui um buraco aqui, aonde vai ser fixado a telha, né? Sempre fazer o furo não do laje da telha, nunca faça nessa bica, né? Onde a água desce na bica. Então vamos lá, vamos fazer uma marcação aí bacana. Olha lá embaixo a gente já parafusou, vou só simular para vocês aqui como que a gente faz. No caso aqui, ó, deve olhar o parafuso de baixo, vai ser sempre, olha lá, tem que ser no mesmo alinhamento, beleza? Para você não se perder. Eu faço as marcações em toda a extremidade aqui do telhado, de fora a fora, para estar facilitando o trabalho aí. Vamos seguindo aí. Você que está chegando agora, não esqueça de dar seu joinha, muito importante. Faça seu comentário também, que é muito importante para nós. Então, chegou aqui na última ondulagem que dá a telha. Eu sempre coloco na penúltima, porque ali onde está, enche aquele prego ali, vai um rufo. Assim que for instalar os rufos, eu vou, essa brecha aqui, por exemplo, o rufo vai tampar ela completamente. Agora vamos furar. Já feito a marcação, estou usando aqui uma broca 5, uma broca de 1 quarto, né, beleza? Uma broca comprida, né, de 20 centímetros. E vamos começar a fazer aqui a perfuração entre a, aqui ó, tem que ser na ondulagem da telha, beleza? Essa é mais uma dica para você aí, que vai fazer o seu telhado de telha fibra ou cimento. Essa é a telha fibra ou cimento da Brasilite. Olha só, é simples. Você vai perfurar a telha e também você vai perfurar a vigota também, beleza? Para o parafuso estar inserido aí com mais facilidade e que não venha a quebrar, né, o parafuso. Beleza? Olha só, perfurando todos aí. Com essa furadeira bacana demais. Deixa seu joinha, eu sei que é chato, mas é sempre bom a gente, é, você estar me ajudando aí com joinha e fazendo aquele comentário bacana. Compartilhe também porque o vídeo aí vai ter todos os detalhes sobre esse telhado aí. Bacana? Olha só, na marcação você vai furar certinho a furadeira para não ter erros, né, para não furar aí torto. E aí E aí E aí Mais uma dica para você aqui Não exceder, não apertar demais o parafuso Quando você vê que chegou no ponto aí bacana Olha só, apertou assim Não forçar Porque essa cabeça desse parafuso não pode afundar para dentro Essa ruela aqui Para não ter problemas futuros no seu telhado fibra ou cimento E aí 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 Olha só que telhado, show de bola Vou mostrar para você aqui A água desse telhado aqui da torre Ela vai cair aqui e sair Vai cair naquele outro telhado lá Beleza? Um telhado do pé direito de 4,5 E aí E ali tem outro caninho Que é de Daquele telhadinho Esse telhado mais pequeno aqui Tá vendo aquele caninho lá embaixo? Vai ser captado lá E vai sair no telhado de baixo Telhado da garagem Mais essa dica para você aí Tá sempre acompanhando o canal aí Miles na obra Já deixa aquele like Porque olha só que show demais Que show demais Que telhado ficou top Bacana demais Tenho vídeos aí De como foi feito o madeiramento Escoramento aí Bacana também Os pontalete Chique demais Lembrando que foi um telhado Que a gente reaproveitou madeiras Antiga, né? Então é um trabalho bem bacana aí Que a gente fez aí nesse telhado Olha só Os parafusos aí Tudo Já Está instalado bacana demais Dá aquele joinha Se inscreva no canal aí Ajuda a gente aí Está divulgando esse trabalho Bacana aí Para todo mundo aí Beleza? Olha só Que maravilha Show de bola Esse telhado Que maravilha Que maravilha Que maravilha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal